salve rapaziada frajola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanera meu parceiro rapaziada ó hoje eu vim trazer um vídeo diferente pra vocês cara porque é eu vim trazer a minha evolução cara nessa criatura nesse bichinho aqui nervoso tropa esse gamepad é nervoso demais porque tipo cara é bom gamepad é para quem joga mobile para quem já tem o costume de jogar mobile e quer evoluir um pouquinho mais sabe então esse é o tipo de gamepad e tipo cara é eu nunca joguei meu pai tropa nunca tem dez dias que estou treinando dez dias que eu peguei para treinar de verdade vou jogar mobile com esse gamepad cara eu apelidei de mob pede cara mob pede é tá bom tá bom vamos botar mob pede legal mobile com gamepad e tipo tropa a evolução é muito grotesca você evolui muito rápido cara se bota gelo fácil é você se movimenta fácil mano eu tô com a evolução muito doiteira cara quero mostrar para vocês dez dias eu jogando mobile com isso dez dias eu tenho dez dias cara que eu jogo nunca joguei então acompanha aí veja tudo deixa o likezão você que não é inscrito se inscreve para acompanhar essa evolução do fra fra e cara ajuda a nós ajudar os canalzinhos aqui de gamepad a criar forças também nesse cenário que é o free fire então conto com a sua inscrição com seu likezinho e bora para o vídeo bora ver o fra fra como tá ficando viu só vamo só vamo só vamo bora tropinha olha vou rodar uma partidinha aqui agora para mostrar vocês o gel ó o gelzinho gostoso ó vapo toma ele gel olha o vapo olha o vapo olha o vapo toma na cara e já ozinho gostosinho para para a faseada o segredinho desse gel cara nesse gamepad é porque ele tem um botãozinho atrás tá ligado igual no apex facilita muito cara você ter ali o procedimento mesmo se não tivesse esse botãozinho você poderia colocar o gel com muita facilidade lb pão botão e atirar quer ver vou dar exemplo aqui numa trocaçãozinho cara dali já dá uma arranjada na cara dele nem precisa usar gel e outra ali de boa presta atenção presta atenção ó ó mano esse mano 10 vezes que eu tô jogando isso aqui vocês sabem já expliquei para vocês no começo do vídeo vou botar na cara desse cara aqui opa botei um gel na Disney ou é o gato é o gato me fala rapaz botar gel aqui no mobile dá muito trabalho que é lento olha só eu gato presta atenção esse gelzinho aqui ó agachando olha a rapidez no pique é moleixo fi no pique é moleixo ó vou na trocação deixa eu pegar o cara aqui ó ó será que o mito do lance ia gostar desse controle ó rajou ó e esse gel gel é lento em é lento tropa deixa no comentário aí é lento rapaziada esse gel é muito gostosinho e eu tenho 10 dias que tô treinando no mobile se eu daqui um mês mano eu tô colocando esse gel no na velocidade da luz tropa tá ligado olha isso aqui ó olha agachando gostoso mesmo tá ligado deixa o cara vim ó ó opa meu vigno tem condições não tropa é muito gostosinho é muito gostosinho ó lógico que não chega nem um cheiro de moleixo né tropa mas dá para trocar o dá para trocar dá para trocar tá ligado eu sei que mobile já é mais complicado mas não no mob pede do fra fra já dá para o cara trocar com emuleixo tá ligado é de boinha mano ó gelzinho não agarradinha ainda porque o fra fra tá em fase de evolução é daquele jeito daquele pique mas tropa é muito gostoso cara o gel sai muito muito rápido cara tu é doido o cara aqui tá pensando que ele é criança só uma rajadinha bota o gel olha só a velocidade bem gostoso vem rapaz opa cadê o amiguinho vem comigo também a amiga tá na disney então olha o gel no no gamepad no apex eu usava assim só que é muito mais complicado olha aqui ó agachar onde eu agacho ó no botão analógico mesmo onde o movimento eu agacho aqui eu também agacho só que eu uso mais para lutear e aqui também agacha isso é normal né você pode usar assim aí o gel tropa eu uso aqui ó é ó quer ver ó da rajadinha ó o pulinho 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 rápido então botou o gel agachando entendeu eu pressiono o botão é o rb o l lb né na realidade e ativo atrás ó lb atrás ó tac o gel sai entendeu por isso que é rapidinho tropa ó atirou no cara tom gelzinho rapaziada espero que vocês gostem eu quero que vocês fiquem comigo observe minha evolução nesse gamepad muito obrigado pelo carinho por você ser um inscritão mito então se inscreva aí tamo junto hein